Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell, pessoal, porque hoje nós vamos fazer o desafio do Passando Tower of Hell de costas, pessoal. Alguns inscritos comentaram nos meus últimos vídeos de Tower pra fazer esse desafio, então eu estou aqui, pessoal, e olha, tem o Kawan e o Geo que eles vão estar gravando um vídeo pro canal deles também, então passem lá no canal deles que eles vão estar gravando aqui também um vídeo pro canal deles, outro desafio, então bora lá, pessoal, começar aqui essa torre. Bora lá, pessoal, então, começar aqui o desafio e, gente, aí vamos lá, pessoal, nossa, vai ser muito difícil e cada um, o Kawan tá gravando uma coisa pro canal dele, o Geo tá gravando uma coisa pro canal dele, então cada um tá gravando um vídeo aqui, pessoal. E agora? Ai, meu Deus, gente, Tower já é difícil normal, andando normalmente. Agora, de costas? Aí complica, né? Complica. Ai, meu Deus, tá? Aqui a gente tem que virar de frente porque a escada não dá de costas. Esse aqui não dá de costas também. Ah! Caí, gente, meu Deus, já caí, gente, olha. Olha, eu duvido muito que eu vou chegar no fim dessa torre, gente. Se eu chegar, eu mereço likes, ok? Eu mereço muito likes. Bora lá, bora lá, bora lá. Nossa, gente, tá muito difícil. E ninguém tá passando. Olha, eu não sei o que tá dando, que ninguém tá passando aqui hoje. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, é muito complicado. Ai, meu Deus. Aqui. Ih, meu Deus. Tá, se fosse a minha mãe vendo isso, ela já ia dizer, Natasha, não pode andar de costas, que acontece, sei lá, o quê. A mãe de vocês é assim? Vamos lá, calma. Deixa eu ter concentração. Ai, meu Deus, aqui. Bora lá. Ai, meu Deus. Tá. Beleza. Ai, gente. Ai, aqui eu já posso ir de costas, eu acho. Ai, meu Deus. Nossa, consegui, consegui, gente. Ai, bora lá. Tá, esse aqui não é tão difícil. É muito difícil, gente. Eu dizendo, esse aqui não é tão difícil. Eu, dois segundos depois, eu caindo. Nossa. Gente do céu. Eu não pensei que esse desafio ia ser tão difícil aqui. E aqui eu andei treinando, né? Mas não adiantou de nada. Eu acho que é o desafio mais complicado que eu já vi no Tower of Hell, sério. Tá. Aqui eu já tô começando a me acostumar a passar. Ai, aqui, gente. E esse desafio, quem mandou foi uns inscritos, né, que comentaram nos meus outros vídeos de Tower. Então, obrigada pelo desafio. Se você tem algum desafio aí legal pra fazer, é só comentar, ok? Ai, meu Deus. Aqui. Beleza, gente. Passei de novo o roxo. Nossa, esse aqui, esse aqui ali naquela parte que é bem fininho vai ser complicado. Vai ser complication, xon, xon, complication. Ai, meu Deus. Consegui, consegui, consegui. Eu vou fingir. Não tem como fingir que tá passando. Nossa. Esse vai ser difícil. Nossa, gente, vai ser muito difícil. Naquela parte que aí se mexe. Vai ser impossível. Mas eu vou tentar, gente. Ó, se eu morrer aqui, aí a gente vai pra próxima partida, pra não ficar chato. Calma que eu só vou dar uma olhadinha ali. Pra eu saber o que me espera. Tá. Ih, aqui. Ai, gente, agora. Ai, aqui. Gente, se os dois ali não estão conseguindo passar, sendo que eles estão jogando normal... Imagina o meu sofrimento. Olha ali, gente. Acho que não dá não, gente. Não dá não. Eu vou ir de frente. Ai, meu Deus. Gente, esse aqui eu vou ir de frente. Não vai ter como eu passar, não. É impossível. Ai. Eu não acredito que eu morri. Não. Ah, o Caô tá gravando, tenho certeza. Se cair, tem que virar um youtuber. Ó, virou a Vitória Mineblocks aqui, tudo bom? Dá skip. Gente, bora lá, então, pra próxima partida. Bora lá, pessoal, pra próxima partida. Vamos ver se a gente tem sorte agora. E até que nos escadas, a gente tem que ir de costa. Desculpa, gente. Meu Deus. Misericórdia. Será que a gente vai conseguir? Não. É muito difícil. Olha, confesso que esse é o desafio mais difícil que eu já fiz em meu canal. Olha, parece fácil vocês vendo esse vídeo. Mas tentem entrar aqui no Tower. Pra vocês verem como é difícil. Tá, esse aqui não dá tanta diferença, né? Tá. Socorro. Eu tô me confundindo tudo, gente. Tô me confundindo tudo. Eu não sei pra onde eu vou, pra que lado eu vou. Tá tudo muito confuso. Ah, então vamos subir aqui normalmente. Ah, isso aqui é a fase nova. Ih, gente. Ih, acho que esse aqui... Ó, gente, eu vou fazer assim. Em fase que se mexe, eu vou normal, tá? Pode ser, pode ser. Contrato feito, contrato feito com vocês. Se o contrato não tá feito, daí eu não sei. Gente, porque senão é impossível, tá? Tipo, eu até aqui tentaria, mas não dá. É muito difícil. Tipo, nas fases que é parada, gente, é difícil. Ih, eu nunca joguei essa fase, gente. Caí, gente. Caí, caí, gente. Eu vou tentar de novo. Nossa, essas fases novas do Thor estão muito difíceis. Ai, calma, eu tô andando de frente. Eu esqueço. Eu esqueço. Ai, meu Deus, gente. Aqui, tá. É muito difícil. Vocês viram? Caí de novo, gente. Caí de novo. Enquanto isso, já acabou o vídeo dele. Eu não, gente. Calma. Ai, calma. Que eu vou tentar passar de novo. Enquanto esse caô ali já tá de... De Dinha, né? Tudo bom. Ele já virou a Julia, a Mine Girl, a Vitória, a Mine Blocks e a Dinha. Aqui. E se vocês quiserem ver, tudo lá no canal dele. Ok, gente? Ai, meu Deus. Aqui. Uou. Ai, socorro. Ih. Ok, passei. Ai, gente. Eu nunca pensei que seria tão difícil andar de costas no tower. Juro. Meu Deus. Tá, esse aqui é... Quase que eu caí. De maduro, gente. É que eu nem sei... Eu já tô desnorteada aqui. Calma. Vamos ver aqui como é que vai ser isso aqui. Nossa, é muito ruim. Não dá nem enxergar. Uh, cai. Ai, meu Deus. Ih, não deu de fazer isso que eu queria, gente. Nossa, e ali? O que que faz ali, gente? Será que tem que pular? Gente, ok. Pessoal, dessa fase, vamos lá que eu vou pra outra partida. Bora lá, pessoal. O Jankoff, ele tá... Eu acabo de falar que ele tava de shift. Shift. Eu nem vi que faz... Nossa, aquela lá é difícil, gente. Ok, bora lá. Aqui. Eu tô sentindo que essa aqui eu vou conseguir passar. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê, mas eu estou inspirada. Aqui. O bom que aqui a gente já fica de costas, né? Aqui. Ó, gente. Tô indo até aqui rápido. Ai, vai lá, eu morro. Só porque eu comecei a falar que eu tô passando. Aqui. Será que a gente vai conseguir chegar, tipo, na metade da torre? Esse é o meu sonho, sabe? Aqui. Ai, passei. Ó, nosso contrato em fase que se mexe. Eu posso ir. Ai, socorro. Ih, morri. Quando eu tinha esperanças que eu ia passar, eu morri. Ai, gente, eu caí que nem um abacate. Quer dizer, eu morri que nem um abacate, gente. Eu vou chorar. Vou chorar. Tá todo mundo aí em cima. Eu não passo da segunda fase. Gente, eu mereço. Ó, eu vou deixar uma meta de likes pra esse vídeo. Que é... Deixa eu pensar. Ó, é uma meta grande. Uma meta muito grande. Ai, ó, passei até de frente. Calma que eu vou voltar. Ó, até caí aqui, gente. Ó, a meta pra esse vídeo... É... 3 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Se todo mundo agora... Ó, não custa nada, gente. Abaixa a tela. Clica no like. Que você só está me ajudando aqui a passar essa fase. Eu não sei como. Mas é que o poder do like... Ele tem um poder, sabe? Por mais que você não esteja aqui... Olha, só de você clicar é um poder, sabe? É tipo como fosse uma magia. Aquelas. Ai, socorro. Quer ver que eu vou passar só porque vocês deram o like, ó? Tenho certeza. Se eu não cair é porque vocês não deram o like. Ó, tô de olho, hein? Tô de olho. Tô de olho, galera. Aqui. Desafio mais difícil do canal. Tá, eu vou esperar isso aqui porque da última vez eu fui nessa e não deu certo. Aqui, bora lá. Ah! Ih! Ah! Ih, ih, ih! Aqui, aqui. Uh, passei! Boa, galera. Nossa, eu tô aqui na segunda, tá? Beleza. Aqui eu vou de boa aqui, gente. Eu não vou fazer nada. Além de ser levada pelo vento. Nossa, tô feliz. Eu tô sentindo que eu vou passar... Nossa, a marrom tem como essa... Ah, aquela ali. Não tem como eu passar, não, gente. Eu tô feliz. Olha o caô vestido de... De Lucas, tudo bom? Vamos aqui, vamos aqui, gente. Se eu cair eu vou ficar muito triste, tá? Aqui, de boa. A gente vai de costas. Aqui, caminhando. Gente, bem que fala que a minha de costas dá azar, né? Então, porque eu tô vendo o azar que eu tô tendo aqui. E agora? Essas cintas eu nunca consegui passar, gente. Eu nunca consegui passar e eu acho que não vai ser hoje. Mas eu acho que a gente conseguiu, pessoal. A gente passou aqui, ó, da terceira. Cai. Calma, dá de tentar mais uma vez. Calma. Nossa, aqui dá de a gente ficar tentando. Porque tem essa coisa aqui embaixo. Olha, pessoal. Eu vou tentar mais uma vez, senão eu vou desistir, ok? Eu vou desistir. E eu não vou no negócio. Eu... Desisto, gente. Pulei aqui. Vou pular. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixem o seu like fantástico. Se inscrevam no canal. É só se inscrever. Amar, Natal. Já vai. Ative o sininho. Me sigam no Instagram, que é arroba NatalJapodoOficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.